Ganhou, botou pra correr o Cazares, chuta muito bem de fora, mas devolveu, boa bola pro Mantua, olha a chance do... Seja um campeonato estadual forte como é o Paulista, olha a chegada do Mantua pra dentro da grande área, batida! Gol! Essa levantamento vai pra ar, o desvio de cabeça, Roger Guedes deu pra trás, Mantua! Tá parado. Lindo, linda jogada, boa jogada, pro Piton, cruzou pra trás, Mantua! Gol! Gol! ... visitando o operário. E vem o Corinthians do Queiroz, atravessou pro Mantua, tá dentro da grande área, clareou o pé direito, bateu, cruzado! Gol, gol de outra vez, o time vai pro fundo, o Piton no cruzamento, chegou no Mantua! Gol!